Cachalote, o famoso Moby Dick, o maior cetáceo com dentes que existe no planeta Terra. Esse animal chama a atenção pelo tamanho da sua cabeça, que ocupa um terço do seu corpo. E isso acontece porque dentro da cabeça existe um órgão no cachalote chamado de espermacete. E dentro desse órgão existe um óleo, uma gordura líquida, que tem a função de ajudar esse animal a descer na água ou subir. Conforme ele vai descendo, esse óleo vai se transformando numa gordura sólida. Aumenta a densidade do cachalote e facilita a sua descida. Quando ele tem que subir, aí essa gordura sólida vai ficando líquida novamente, diminui a densidade do animal e aí ele sobe tranquilamente. As gorduras são um grupo especial de compostos orgânicos chamado de lipídio. E é sobre esses carinhas que nós vamos conversar. Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem lipídios pra você. A primeira coisa que você tem que entender é o que define uma molécula pra que ela possa entrar no grupo dos lipídios. Os compostos orgânicos que são colocados dentro do grupo dos lipídios são aqueles compostos que são insolúveis em água. Certo? E você, jubialuno, jubialuna, que manja muito de química, sabe que esses carinhas são o que? Hidrocarbonetos apolares. Quando uma molécula é insolúvel em água, significa que ela não forma cargas elétricas. Então ela é apolar. Os lipídios são formados quase que em sua totalidade por carbono, hidrogênio e just a little bit, só um pouquinho de oxigênio. Isso já é algo que diferencia carboidratos de lipídios. Os carboidratos também tem carbono e hidrogênio na sua conformação, mas eles têm muito mais oxigênio do que os lipídios. Vale a pena lembrar que se o cara é apolar e é insolúvel em água, ele passa a ser solúvel em solventes que também são apolares. Como por exemplo, álcool, éter, clorofórmio, todas essas estruturas, o éter por exemplo, todas essas estruturas são solventes apolares. E aí você consegue solubilizar os lipídios. Na água isso não acontece. E não acontece basicamente por conta da quantidade de carbonos e hidrogênios na molécula. É isso que dá a polaridade nos lipídios. E uma coisa muito importante, os lipídios não são polímeros. Ou seja, eles não são um trem formado por vários vagõezinhos. Como acontece por exemplo nos carboidratos, onde por exemplo um polissacarídeo é formado por vários monossacarídeos. Como acontece nas proteínas, onde uma proteína que é o trem é formado por vários vagõezinhos que são os aminoácidos. Esses dois são polímeros. Nos lipídios isso não acontece. Então o lipídio não é polímero de nada. São apenas moléculas orgânicas insolúveis em água. Agora que você já sabe o que caracterizam os lipídios, bora entender as suas funções. A função principal dos lipídios é o armazenamento de energia. Ou seja, vários seres vivos, principalmente plantas e animais, utilizam gorduras e óleos para fazer a armazenagem de energia, a estocagem de energia. Outra função desses caras é a formação das membranas celulares. E aí nós temos um grupo muito específico que são os fosfolipídios. Outra função, eles também ajudam as plantas na fotossíntese. Nós temos um grupo especial de pigmentos que são lipídios chamados de carotenoides. Outra função dos lipídios, regulatória. Ajudam a regulação do funcionamento dos organismos através das vitaminas. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, através do colesterol, através dos hormônios sexuais como a testosterona, a progesterona. Tudo isso é lipídio. Atuam também como isolante térmico, é. Baleias, focas, leões marinhos, animais que nadam em águas frias, têm camadas grossas de gordura para impedir a perda de calor para o ambiente. E eles também têm a função impermeabilizante. Por exemplo, as folhas de várias plantas possuem uma espécie de cera que impede que essas folhas percam água para o ambiente. Agora que você já sabe as características dos lipídios, já sabe as suas respectivas funções, chegou a hora de você ver os tipos de lipídios que nós temos. Claro que nós vamos começar com o grupo mais famoso de todos, o grupo dos glicerídeos, que é claro, está aí no seu dia a dia. São as gorduras animais e os óleos vegetais e também os óleos de peixe. Você já deve ter ouvido falar do óleo de fígado de bacalhau. Então esses caras é que estão dentro do grupo dos glicerídeos. O que caracteriza esse grupo é a união de um álcool chamado de glicerol com ácidos graxos. E o mais famoso de todos é aquele que tem a união de um álcool glicerol com três ácidos graxos que nós conhecemos como triglicerídeos. Então aqui você observa a estrutura básica de um glicerídeo. Aqui você observa o álcool glicerol e aqui você observa o ácido graxo, nesse caso chamado de ácido palmítico. Bom, quando eu vou formar um glicerídeo, esse ácido graxo, através do seu grupo carboxila, vai se ligar com a hidroxila do glicerol. Essa ligação vai perder uma molécula de água. É uma reação de desidratação. E ela vai ser chamada de ligação éster. Ligação éster é quando você tem uma ligação entre um álcool e um ácido. Agora, para formar a gordura, nós não vamos ter apenas a ligação do glicerol com um ácido graxo. Na verdade, ele vai se ligar com três ácidos graxos. Por isso que a molécula de gordura, ela pode ser chamada de triacilglicerol, ó, triacil de três ácidos graxos, glicerol por causa do glicerol, ou mais popularmente falando, do jeito que você conhece, chamada de triglicerídeo. Agora, tem algumas coisinhas dentro do grupo dos glicerídeos que vale a pena falar. Por exemplo, a questão das gorduras saturadas e insaturadas. Gorduras saturadas são aquelas em que os carbonos que formam o ácido graxo fazem apenas ligações simples. Apenas uma ligação um com o outro. Isso é que caracteriza as gorduras saturadas. Já no caso das gorduras insaturadas, alguns carbonos dos ácidos graxos fazem dupla ligação um com os outros, ou seja, ligações insaturadas. Agora, o que vai acontecer? Quando os carbonos fazem apenas ligação saturada, isso facilita com que eles se agrupem, com que eles fiquem mais juntos. E por isso que as gorduras saturadas se encontram na temperatura ambiente, na forma sólida. Já no caso das gorduras insaturadas, onde você tem as ligações insaturadas, é mais difícil dos carbonos se agruparem. E por isso que essas gorduras, na temperatura ambiente, são encontradas na forma de óleo. Você já deve ter ouvido falar, na indústria alimentícia, a questão de gordura saturada e insaturada. Que é muito mais saudável você comer alimentos com gordura insaturada. Ou seja, proveniente dos óleos vegetais ou dos óleos de peixe. Por quê? Porque as gorduras saturadas, que são as gorduras animais, elas têm mais facilidade de se prenderem nos nossos vasos sanguíneos, podendo causar problemas cardíacos, como a artéria esclerose. Ainda existe a gordura hidrogenada, que é feita na indústria alimentícia. A gordura hidrogenada nada mais é do que um processo para transformar um óleo vegetal numa gordura sólida. E isso acontece através de um processo chamado de hidrogenação catalítica. onde o que acontece é que você pega um óleo vegetal que tem ligações insaturadas e desfaz essas ligações insaturadas com a adição de hidrogênio nessa molécula. Às vezes nesse processo você forma ainda um outro tipo de gordura, que é a pior de todas, que vai nos alimentos também, que é a gordura do tipo trans. O que acontece? No processo de hidrogenação catalítica, às vezes não se consegue romper todas as duplas ligações. Essas duplas ligações que não são rompidas, elas são do tipo cis. Mas no processo de hidrogenação, se elas não forem rompidas, elas se transformam em ligações do tipo trans. Estuda lá na química de novo o que é ligação cis e trans. Na biologia o que acontece? Gorduras do tipo trans, ou seja, gorduras sólidas que possuem algumas duplas ligações trans, são muito mais perigosas. Se acumulam com muito mais facilidade nos nossos vasos sanguíneos, podendo, como eu disse, causar problemas cardíacos. Agora, você sabe que os glicerídeos, os óleos e as gorduras servem para armazenamento de energia. E por que que se utiliza lipídios para armazenar energia e não só carboidratos? Por que que os animais não fazem reserva de energia só usando o glicogênio? E as plantas só usando o amido? Por quê? Por quê? Pelo seguinte, quando você utiliza gordura para fazer estocagem, ou seja, quando você pega o glicerídeo e bota lá, por exemplo, dos animais dentro de células chamadas de adipócitos, você consegue guardar muito mais energia em um menor espaço. Ou seja, na forma de gordura, eu coloco muito mais energia em uma menor área do que se eu fizesse a armazenagem só em carboidratos. Sem contar que para armazenar gordura, eu não preciso de água. No caso dos carboidratos, eu preciso de água. Então esse é um outro problema. Se você ficar armazenando só em carboidratos, você ainda vai ter que carregar mais o volume de água. Na forma de gordura, você consegue eliminar essa água e aí, claro, fica muito mais leve. E mais uma coisa, não confunda glicerídeo com glicídeo. Os glicerídeos são os óleos e as gorduras. Glicídeo é açúcar, glicídeo é carboidrato. Outro grupo de lipídios que nós temos são os fosfolipídios. Que são estruturas muito parecidas com os glicerídeos. A diferença é que eles possuem o glicerol. Só que ligado a esse glicerol, ao invés de você ter três ácidos graxos, como acontecia nos glicerídeos, você tem apenas dois ácidos graxos. E além disso, você tem um grupo fosfato ligado a essa molécula. O que é extremamente importante, pois dá um caráter polar a ela. Ou seja, uma parte do fosfolipídio interage com a água. Gosta de água. Olha só essa imagem. Então aqui você observa a estrutura de um fosfolipídio. Bora começar aqui do lado. Então aqui você está observando os ácidos graxos. São dois ácidos graxos ligados ao álcool glicerol. Repare inclusive que esse ácido graxo aqui está fazendo uma ligação insaturada. O que causa uma dobrinha aqui na perna. E é essa estrutura aqui que vai formar o que a gente chama de cauda do fosfolipídio. Você está vendo essa caudinha aqui. E é uma estrutura que não se mistura com a água. É uma estrutura hidrofóbica. Por isso que nós chamamos de caudas hidrofóbicas. Bom, o terceiro grupo hidroxila do glicerol vai se ligar a um grupo fosfato que tem carga elétrica negativa. E é essa estrutura aqui que vai dar polaridade para uma parte do fosfolipídio. É uma parte que a gente chama de cabeça hidrofílica. Por que hidrofílica? Porque tem afinidade com a água. Então você consegue ver aqui bem uma estrutura típica do fosfolipídio. As suas caudas que são os ácidos graxos hidrofóbicas. E a sua cabeça que é o glicerol e o grupo fosfato que é a parte hidrofílica. Agora perceba que esse fosfato ainda está ligado com uma outra molécula chamada de colina. várias moléculas podem se ligar ao fosfato. O que vai gerar uma infinidade de tipos de fosfolipídios. Por exemplo, os fosfolipídios que tem a colina, eles são classificados como esfingolipídios. Agora, ao invés da colina, pode ter um álcool polar ligado ao fosfato aqui. E aí nós vamos classificar esse fosfolipídio como glicerofosfolipídio. Agora, dá um look at great aqui. Quando nós colocamos os fosfolipídios em contato com a água, eles se organizam dessa maneira. Formando uma bicamada de fosfolipídios. onde as cabeças hidrofílicas ficam na parte mais externa da estrutura, interagindo, claro, com a água. E as caudas hidrofóbicas ficam na parte mais interna, não interagindo com a água. Claro que você já está pensando na estrutura das membranas celulares. Vale a pena ressaltar que só existe célula hoje porque existem os fosfolipídios. Você sabe que é essa característica deles que fez com que a construção das membranas celulares fosse possível. Então, se não existisse fosfolipídio, não existiriam as membranas celulares. Consequentemente, nós não teríamos células e nenhum de nós estaríamos aqui. Outro grupo de lipídios que nós temos são os esteroides. Que ao contrário dos glicerídeos e dos fosfolipídios, não tem esse esquema de glicerol ligado aos ácidos graxos. Na verdade, no caso dos esteroides, nós temos cadeias carbônicas que formam quatro anéis fusionados, como você pode ver aqui na imagem. E essa molécula orgânica é derivada da junção de vários isopropenos. Então pega-se vários isopropenos, faz um biribicatabamba e aí você forma essas cadeias carbônicas com quatro anéis fusionados. O principal esteroide que nós temos é ele, o poderoso! O colesterol que já premiou 13 pessoas com o tão aclamado prêmio Nobel. Então, 13 pessoas estudaram o colesterol e foram premiadas. Pra você ver como ele é o cara. Tem função regulatória, várias funções no organismo pra regular o funcionamento do organismo. É importante porque forma as membranas celulares, principalmente a membrana plasmática dos animais. Além disso, forma os sais biliares que funcionam como detergentes no nosso intestino pra facilitar a digestão de gordura. Faz a tão famosa emulsificação de gordura. Os sais biliares fazem isso e derivam do colesterol. Colesterol também é o precursor pra formação dos hormônios sexuais. Testosterona, progesterona, os estrógenos. Então ele é muito importante. Vale lembrar que o colesterol é metabolizado no fígado. E que existem dois tipos de colesterol. O bom, que faz todas essas maravilhas que eu te falei, o HDL. E o meio ruim, que também faz essas funções que eu te falei, o LDL. Mas em excesso pode causar problemas cardiovasculares no organismo. Mas Jubijubão, o colesterol só forma membrana celular de animais? Isso mesmo. Colesterol é só formando membrana plasmática de animais. Membrana plasmática de plantas, nós temos um outro lipídio muito parecido com o colesterol, chamado de estigmasterol, formando então a membrana plasmática das plantas. E nos fungos também, tem um outro lipídio formando a membrana plasmática deles, parecido com o colesterol, chamado de ergosterol. Então plantas e fungos não possuem colesterol, possuem moléculas parecidas com o colesterol. Colesterol só em animais. Quarto grupo de lipídios, nós temos os carotenoides, que quimicamente falando são muito parecidos com os esteroides. Esse grupo na verdade é um grupo de pigmentos que auxiliam as plantas na absorção de luz solar para o processo da fotossíntese. E aí nós temos um exemplo clássico que é o betacaroteno. O betacaroteno, ele é responsável por dar também as cores laranja na cenoura, abóbora, até mesmo na gema do ovo. E esse cara é interessante porque quando nós consumimos plantas que possui o carotenoide betacaroteno, esse betacaroteno ele é quebrado e transformado em vitamina A. E a vitamina A será um lipídio também extremamente importante para a nossa visão, para formar os pigmentos que nós temos nos nossos olhos. Sai daí não que tá acabando. Último grupo de lipídios, os cerídeos, que são muito parecidos, quer dizer, mais ou menos parecidos com os glicerídeos e os fosfolipídios na sua estrutura. Tem álcool, tem ácidos graxos. A diferença é que o álcool e os ácidos graxos dos cerídeos possuem muito mais carbonos. São moléculas muito maiores. Então essa é a diferença. Função dos cerídeos, eles são impermeabilizantes, proteção contra a perda de água. Isso acontece nas folhas das plantas. Ele também serve como reserva de energia nos fitoplanctons. Ele também serve na nossa pele para proteger a nossa pele contra o ressecamento. As abelhas utilizam os cerídeos para formar as suas colmeias, para fazer os favos lá onde elas colocam o mel. E interessante que os cerídeos têm muita utilização comercial. Então a cera da carnaúba é um cerídeo. E você tem a lanolina, que é retirada da lã dos carneiros. Agora, você é jubialuno, jubialuna ciscador, vai tentar Harvard, Oxford, Yale. Quer saber um pouquinho mais? Vem com o jubijubão. Existem alguns outros lipídios que não são falados por aí, mas que vale a pena a gente chamar atenção. Por exemplo, os lipídios chamados de prostaglandinas, que estão envolvidos no processo, na resposta inflamatória do nosso organismo. Nós temos também o grupo das tromboxanas, que são lipídios envolvidos no processo de coagulação sanguínea. E o grupo dos lipídios leucotrienos, que estão envolvidos no processo da respiração celular. Então são três grupos de lipídios, além dos que eu falei, que vale a pena você guardar, ter a nota de A aí no seu caderno. Agora, para de enrolação, bora fazer um exercíciozinho, Jô, pra ver como os lipídios são cobrados na prova. Bota aí um piribi, 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 catabamba. Exercíciozinho, Jô. O termo lipídio designa alguns tipos de substâncias orgânicas, cuja principal característica é a insolubilidade em água. E a solubilidade em certos solventes orgânicos, como álcool, hétero, benzeno, que eu falei nessa videoaula. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, bora pra 01. A hidrólise de moléculas de lipídios, ou seja, a quebra da molécula de lipídio usando água, produz ácidos graxos e glicerol. Nem sempre. Produz onde? Produz nos triglicerídeos, produz nos fosfolipídios. Mas, por exemplo, nos esteroides, isso não vai acontecer. Já que os esteroides não tem essa conformação ácido graxo com álcool. Então a 01 está incorreta. Bora pra 02. Os lipídios exercem importante papel na estocagem de energia? Correto. Na estrutura das membranas celulares? Correto. E na ação hormonal? Nossa, perfection divine aqui. 02 corretinha. Só pra revisar. A estocagem de energia? Triglicerídeos. Estrutura das membranas celulares? Fosfolipídios. E na ação hormonal? Os esteroides. Bora pra 04. Vem em mim, vem em mim. 04. Os fosfolipídios apresentam, além de ácido graxo e glicerol, um grupo fosfato. Perfection divine também é 04. Você viu isso. Bora pra 08. 08. Os lipídios são compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas. O que você acha? Acha que essa aqui tá certa ou tá errada? Lembre-se que lipídios não são polímeros, como são as proteínas e como são os carboidratos. Então logo a 08 também está incorreta. Bora pra última. Saideira. Saideira. 16. Os carotenoides, que são aqueles pigmentos alaranjados que tem nas plantas, são lipídios. Sim, são lipídios. Importantes para os animais, pois por participarem da formação da vitamina A. Perfeito. O beta caroteno que tem nas plantas, quando vem pro corpo dos animais é quebrado e se transforma, sim, em vitamina A. Logo a 16 está correta. Bora somar. 16 mais 4 dá 20. Mais 2 e dá gabaritinho aqui ó. 22 e matamos mais uma questãozinha de lipídios. Moleza, né? Então nós vimos nessa videoaula que os lipídios são grupos de moléculas orgânicas insolúveis em água. Você viu os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, que tem como função o armazenamento de energia. Os fosfolipídios, que formam as membranas celulares. Os esteroides, que você viu lá o colesterol e os hormônios sexuais. Os carotenoides, que são pigmentos importantes na fotossíntese. E o beta caroteno, que forma a vitamina A. E você viu também os cerídeos, que estão envolvidos no processo de impermeabilização das estruturas. Então isso é o que define aí o grupo dos lipídios. E lembre-se sempre... Talento é mais barato que sal. O que diferencia uma pessoa talentosa de uma pessoa de sucesso é o trabalho duro. Então, bota um sangue nesse olho. Bola pra frente, trabalhando radoamente. Radoamente, palavra nova que eu inventei. Que o que é melhor da vida está guardado pra você. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau! Tchau! Tchau Freitas